Olá, tudo bem? Quanto às nossas aulas online com esse método, você vai aprender o básico na música. As claves, as notas musicais, os compassos, a divisão dos compassos, contagem, divisão no metrônomo, andamento, acentuação métrica, dinâmica e com o diferencial, falando o nome das notas. Hoje se encerra as inscrições. Sejam todos bem-vindos. Vem que ainda dá tempo. Beijos!